Olá sejam bem-vindos ao nosso canal e já te peço um apoio com joinha se você chegou agora pela primeira vez ou ainda não é inscrito te convido a fazer parte do nosso grupo inscreva-se e ative o sino de notificações e fique por dentro das principais raças bovinas para produção de leite e corte. Peregrino Fiv da Fazenda Mutum nasceu no dia 14 de agosto de 2016 com o registro M.U.T. 3414 Pai Gengis Khan de Brasília registro R.R.P. 6097 Mãe Duquesa Fiv da Sagarana registro B.C.O. 55 Peregrino é de criação do Bruno Machado da Fazenda Mutum do município de Alexânia Estado de Goiás e de propriedade em conjunto com Rodrigo Borges Gir Paracatu Touro de coleta da Select Cyrus de pelagem vermelha chitada de aprumos corretos excelente estrutura e comprimento corporal ótima abertura entre peito boa capacidade digestiva e respiratória boa caracterização racial pescoço forte e de boa inserção ao tronco cupim volumoso linha de dorso lombo bem equilibrada com garupa quase nivelada ao dorso sendo de ângulo quase reto e de bom comprimento possui também ótima camada de carne na paleta costado e posterior animal profundo de costelas espaçadas aparelho reprodutor bem equilibrado e o seu pedigree extremamente leiteiro com gengiscando a linha paterno touro líder de sumário 2021 top 15 por cento para composto corporal pernas e pés e úbere top 10 por cento para produção de gordura proteína e sólidos totais na linha materna duquesa vive sagarana ótima doadora de embriões que foi grande campeã expozebu 2017 com produção média diária de 65 kg e 77 gramas de leite na mega leite 2017 com 62 kg e 28 gramas média diária peregrino vem produzindo ótimas filhas de muita estrutura força e forma leiteira evidente boa parte de pelagem moura clara um show tanto no giro leiteiro como no girolando a habilidade prevista de transmissão leiteira o pta na abc-z está em 770 kg e 40,8 por cento de confiabilidade com base na sua genética como pai e mãe irmãs e família em geral é uma boa opção para o uso o uso em linhagem pura como radar teatro vaidoso supra sumo jogral vale ouro entre outros peregrino segue em teste de progênea pela embrapa e abc-gil com previsão de resultado para 2026 é genotipado a 2 a 2 para beta caseína a a para capa caseína a a para beta lactoglobulina que são os códigos das proteínas do leite que nesse caso indica redução significativa de alergias e melhor digestão no organismo é mais indicado para o consumo in natura por ter menor rendimento na produção de derivados do leite e do soro do leite um forte abraço a todos os inscritos aqui do canal fiquem com deus e até o próximo vídeo e aí